Gente, eu tô querendo muito ser adotado, porque assim, né, todo mundo já é adotado nessa porcaria de afanato, menos eu, menos eu, eu nunca sou adotado, eu nunca sou adotado, eu sempre volto pra cá Soltão! Ai, meu Deus, ai! Soltão! Oxe, tem uma galinha ali, gente? Com licença? Criança! Ai, sou eu! Eu preciso de ajuda! Ajuda? Ajuda pra quê? Eu preciso achar meus ovos! Ovos? Mas você é uma galinha mesmo? Você só tá com ovos? Sim! É claro que eu sou uma galinha! Ah, tá, ah, entendi! Sou um pássaro, na verdade! Ah, gente! Quase uma galinha! Eu acho que eu posso ir de ela me adotar! Ah, você, moça, você tá aqui no orfanato, né? Será que você gostaria de me adotar? Ah, se você me ajudasse, talvez! Ah, ó, beleza! Eu vou te ajudar! Qual que é o seu nome, inclusive? É Opila! Ah, Opila! Ah, isso aqui! Deixa eu ver se aqui no meu quarto tem alguma coisa! Ah, aqui! Ovo, ovo, ovo! Ovo! É, é, é! Ovo! Não tem ovo aqui, viu, moça? Ah, tá legal! Mas agora eu tenho que procurar lá embaixo! Eu sei que pode ter alguma coisa lá na piscina! Aqui, ó! Vem aqui! Na piscina? É! Aqui, ó! Aqui, não, não, não! Beleza! Aqui! Ai! Ai! Aqui! Será que tem alguma coisa de cima? Eu vou vir aqui pra ver tudo, beleza? Tá bom! Ali não tem nada! Beleza! Ai! Aqui! Achei! Ai! Ai! Achei! Meu ovo! Achei! Os ovos! Ai! 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 Isso aqui doido! Ai, obrigada! Aqui, ó! Seus ovos, viu? Oxe! Eu tava procurando ele! O quê? É o Jumbo Josh! Eu me te ajudo a sua! Ah, é o Jumbo Josh! Ah, deixa que eu... Deixa que eu... Me quebro aqui! Ah, Jumbo Josh! Achei ele, hein! Achei ele, hein! Achei... Quem sou você? É, eu vi! Oi, Opila! Mas quem é esse garoto aqui? O quê? Eu não sei! Ele estava por aí! Eu sou do orfanato, né? Vocês estão no orfanato! Ah, é verdade! Ah, a gente está no orfanato, né? É, pois é! E o que vocês estão fazendo aqui? Vieram adotar alguém? Ah, eu não tenho ideia! Será que vocês gostariam de me adotar? Eu sei cozinhar, eu sei procurar, eu sei achar, eu sei assustar tudo bem! Eu sei fazer pegadinha, eu sei fazer um monte de coisa! Você sabe assustar? É, eu sei um pouquinho aqui, ó! Ele sabe assustar! Ah, isso é muito útil! Você pode ser muito útil! Ó, Opila! Oi! O que você acha da gente adotar ele, mas com aquela condição? Condição? Legal! É, eu acho uma boa também! Olha, garoto, você parece ser bom! Obrigado! É, a gente quer te adotar, só que nós não vamos! O quê? A gente não vai te adotar, a não ser que você prove ser bom o suficiente! Isso aí, uma prova! Aprovar ser bom o suficiente? Tá bom, eu faço qualquer coisa! Como é que eu faço isso? Bom, você só precisa assustar alguns monstros concorrentes! Ah, beleza! Beleza! O que que é isso? Não, não, não! Sua mão! É... É que é de chupo! Ele tava comendo um hambúrguer! Ah, que é de chupo! Eu dei graçanha! Ufa! É! 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 Continuando! É, você conhece os Rainbow Friends? Ah, conhece o jogo direto do jogo dele lá, o assustador! Pronto! É eles que você precisa assustá-los! É isso aí! Eles existem mesmo? Eu achei que era só o joguinho! É lógico! Ah, tá legal! Acho que eu posso fazer isso! Então tá bom! Então tá bom! Quem vai? Vai eu e a Opila? Vai todo mundo? Vai... Ah... É, o jogo tem coisa pra fazer, então vai só eu e você! Ah, tá legal! Vamos lá, frango! Quer dizer... É... Frango! Ô, Opila! Tá legal! Tchau, Jumbo! Tchau, Jumbo! Vai estar legal! Gente, agora eu tô numa missão pra assustar o Rainbow Friends! Vamos nessa! Tá legal! Essa daqui que é o Rainbow Friends, então! É, Opila? Aham! Ó, que legal! Tem pizza aqui, ó! Será que eu posso comer? Não! Legal nada! Por quê? Por que não? Porque eles copiaram a gente! Mas vocês não vieram depois? Não! A nossa ideia veio muito antes da ideia! Ah, tá! Se é assim, sim! Mas o que que eu tenho que fazer aqui? É só zoar com eles? É fazer o quê? É isso! Você vai zoar com a cara deles! Ah, por mim tá legal! Mas como é que eu vou assustar eles se eu não tenho nada? Ai, eu tenho! Ah, você tem? Isso aqui! Isso aqui! O quê? Isso aqui! Isso aqui! É pra eu só... No Blue! Aquele bem babão! Ah, sim! Ah, tá legal! Beleza! Esse daqui eu uso... O que você tá aqui com esse? No Blue! Que é aquele que não enxerga nada! Ah, sim! Isso daqui é só pra eu me mover, né? É, tá legal! E você vai me acompanhar? Aham! Vou ficar te observando! Ah, beleza! Então já fui! Ah, então deixa eu procurar... Eu preciso procurar alguém! Eu preciso procurar primeiro o Blue, né? Aham! Ah, beleza! Deixa eu vir aqui! Deixa eu vir aqui! Será que ele tá aqui? Ah! Ele tá ali! Ele tá ali! Não, eu vou ficar te observando daqui! Vou ficar vendo aqui! Vou ficar vendo aqui! Ah! Deixa eu vir aqui! Será que ele tá falando alguma coisa? Ah! O que que foi que botou esses barris aqui? Ah! Gente! Mas tá legal! Agora eu preciso zoar com a cara dele! É isso! Esse é meu dever! Tá legal! Então eu acho que primeiro eu posso tacar uma bolinha nele ali! Ali ó! Ah! 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 E daí agora? Será que se ele me ver ele vai tentar me caçar? Vamos ver! Ah! Blue! Com licença! Me perdi! Me perdi! Quem é você? Eu sou uma criança! Você... Oh! Você não é o cara que copiou os guarda e a fama? Copiou? Eu não copiei, guarda e a... Eu nem sei do que você tá falando! Mas foi você que atirou essas bolhas em mim? Essas aqui? Quais? Essas aqui? Ah! 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 Essas aqui? Essas aí? Não fui eu! Não fui eu! Não foi você? Não! Acredita que não! Ah! Então tá bom! Diz! Foi você sim! Quer saber? Eu vou acabar com você! Peraí, tem uma caixa aqui! Tem uma caixa aqui! Tem uma caixa aqui! Peraí, peraí! Ai! Ai! Peraí! Peraí! Eu sou uma caixa! Eu sou uma caixa! Eu sou uma caixa! Você virou uma caixa! O quê? Ele acha que eu sou um barril! É isso mesmo! Eu virei a caixa! Acredita! Blue! Sai daqui agora! Senão o monstro bolha vai te achar! É! 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 Ai, cara! Esse daqui foi um bom demais! Você tava vendo, né? Eu tava! Então! Eu acho que eu consegui! Muito legal! Aqui, ele tá ali! Eu me saí bem! Você viu a cara de bombão dele! Eu vi! Foi incrível! O monstro bolha vai te pegar! Isso daí é... Ai, ai, ai! Esse foi um bom demais! Mas qual que é o próximo? Ah, eu não sei! A gente tem que ver por aí! Ah, tá legal! Eu acho que é aquele verdão, sabe? Ah, o verde! Os braços de linguido! É! E cuidado que ele não enxerga! Mas ele é muito bom! Eu percebi na sensação! O que será que ainda... Olha, ele é mudo também? É... Não é mudo, não! Tá legal! Mas o que é que você... Quem é você? Ô, garoto! Eu te escutei aí! Você falou alguma coisa de mim! Falou? Eu acho que eu tô ficando maluco! É doideira! Por que não, né? Gente, ó... Então, esse raio aqui é pra usar pra dar um estouro no fundo dele, né? Tipo, já que ele tem uma opção muito boa, ele vai fazer assim e vai... Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! É a cara... Eu tô escutando alguma coisa! Ai! Ai! Ai, minha jorinha! Ai, minha jorinha! O que é isso? Eu vou tacar ne... Tô... Agora eu vou ficar bem quietinho. O que é que você faz pra gente? Será que ela é só uma espada mesmo? Tá bom, deixa eu ficar aqui pra mim. Deixa eu vir aqui. Deixa eu... Deixa eu vir aqui. Deixa eu vir aqui. Deixa eu vir aqui. Tô! 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 Pai, eu tô... Eu acho... Eu acho que tem alguém! Eu acho que tem alguém bem na minha frente! Não tem, não! É um parte legal, viu? Toma! Isso daqui é engraçado demais, gente. É melhor... Você Verde Sair daqui Senão O deus dos raios Vai aqui, ó Toma Maio pra você Maio pra você Maio Maio Eu não aguento isso Mais um deu certo, viu? E ele nem tem orelha Muito legal Você muda muito bem Eu falei Eu sou muito bom em assustar, gente Isso daqui é impossível Eu sou muito bom Mas tá legal Agora vamos vagar mais pelo Rainbow Friends Porque tem mais vídeo pra gente assustar, né, Leopla? Isso aí Pode vir Vou chegar Tá, tá legal Sem problemas Mas olha O verde até que foi fácil Mas agora Quem será que tá aqui? Deixa eu chegar aqui pertinho Olha, essa parece a área do laranja O que? O laranja Ele gosta muito de comer Então tira a comida dele Ah, tá legal É impressionante porque você é uma galinha E ele é um Um crocodilo, né Vocês são os únicos Os únicos animais Nesse jogo Ah, que delícia Toda essa comida pra mim Eu nem acredito Ele tá comendo Eu vou roubar a comida dele Vou roubar a comida dele Deixa eu ver aqui Legal Eu acho que Eu acho que eu posso Ó, gente O que eu vou fazer? Eu vou distrair ele Com o raio jogando pra cá Eu vou roubar a comida dele E lá não vai ter nada É isso Eu distraio ele O raio tá ali do outro lado Quem tá aí? Tá ali do outro lado Ó Quem tá aí? Não vai roubar a minha comida Eu sei que tem alguém aí Quem tá? Ó, aqui O que que tá acontecendo? Agora eu vou roubar a comida dele Deixa eu pegar tudo Antes ele ver Antes ele ver Antes ele ver Beleza Ué, não tem ninguém Não, não, não Tem sim, tem sim Tem sim, tem sim Vou jogar de novo Vou jogar de novo Agora sim De onde tá vendo isso? Aí, beleza Roubei toda a comida dele Agora eu vou ir pra manja Aqui de fininho Ai, de fininho O que que tá acontecendo? Vai para o lado Vai para o lado Volta para lá Vai para o lado Vou colocar o raio lá Onde ele tá Lá onde ele tá Beleza Ah, minha comida não Ai, em cima da minha comida não Minha comida Minha comida Minha comida Cadê minha comida? Onde é que tá minha comida? Onde é que aconteceu com a minha comida? Será que Será que foi o Blue? Agora eu vou tacar uma bolinha nele Gente, isso é bom demais Deixamos o laranhas logo na cabeça Agora eu vou sair de fininho Eu sei dar comida para ele Vamos lá, vamos lá Deixa eu passar a porta aqui Trinquei Trinquei a porta Beleza Agora vamos na próxima área O laranhas Quando fica sem comida Ele fica desesperado mesmo Ele fica doidão Isso daqui é coisa de maluco Mas tá legal Agora, se eu não me engano O roxo fica para cá, né? É, eu acho que é Ah, tá legal Deixa eu ver aqui Deixa eu ver O roxo O que? O roxo Ele gosta de puxar muito o pé das pessoas Não usa aquele sapato Deixa eu ver que aquele sapato é tudo grudento Ah, é esse daqui? Beleza Ó, tô usando aqui É um sapato de slime Ah, tá Ai, meu Deus Ali, ó Beleza Tá legal Eu acho que eu vou vir Eu acho que eu vou ir ali Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Nossa Nossa Eu estou andando aqui na Rainbow Friends Que triste Se algum monstro me pegasse Minha nossa senhora Essa é a minha chance Calma, garoto Fica aí que eu vou pegar você Ah, não Ai, o bicho não acacha Ah, não O que é que eu faço? Você fica paradinho E eu faço o que você fazê-me melhor Tô parado Isso Isso, eu vou puxar o seu pé agora, tá bom? O quê? Tá Vou puxar, hein Ai, ai não Ai, ai, caí numa coisa aqui Vixe, sai daqui Ah, eu consegui puxar você pra minha área Ah, é? Puxa Então o que você acha de eu pisar em você? Vem que eu tava achando alguma coisa estranha Vem que, vem que Vem que O que você tem nesses pés? Eu tenho meleca 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 E aqui, ó Eu também tenho Polhas de meleca Olha aqui Ah, se forra Oxi Já ficou com medo? É Não Eu não tenho medo de meleca Toma aqui então Ai Que que é isso? Toma aqui então Ai E se tu tentar me atacar Nem tenta, viu? Porque aqui, ó Ó o que que eu tenho O que é isso na sua mão? É um escudo, ué Isso aqui na sua outra mão É uma espada Pra bater assim Pra bater assim Onde piloto Confiou Onde está formando, né? O seu pé é muito nojento Eu sei Toma aqui, boda de meleca Toma aqui Toma aqui Toma aqui Filão Tá Aí sim Aí, ó Conseguiu acertar Todo mundo, viu? Eu acho que eu sou um ótimo Agora eu sou da família Garten of Bambam? Com certeza Você foi muito bom Ah, legal Agora, gente Eu sou da família Garten of Bambam Aqui no Minecraft Ah, isso é muito da hora Ah, ah 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 ah